Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zemo e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zemo e o Samar vai sumir com todo o Universo 7, né? Então, tchau, né? Ah, não... Ah, pera! Ah, tem outro titã aqui! Tem outro? Ah, não! Eles vão acabar destruindo esse lugar aqui. O que a gente vai fazer? Tem outra saída, eu acho. Será que a gente consegue correr daqui? Ah, eu não sei. Estão chegando perto! Eu vou te proteger! Eu vou te proteger, eu prometo! Pegue meu poder, meu descendente. Eu vou te proteger, eu prometo! Como assim? Eu vou proteger! O que é isso, Trevor? Eu digo você! Eu digo você! Ah uau! tem outro que tá ouvindo! tem outro que tá ouvindo! tem! tem um! Pera, ele estava lutando contra outros itãs. É verdade, senhor. Ele está fazendo isso mesmo? Parece que ele está ajudando a gente. Isso não é esquisito? Isso é muito estranho. Deixe-me cuidar deles então. Ele vai ser uma ajuda. Não tem mais aqui. Eu estou pegando o senhor. Por que ele está ajudando a gente? Isso é um coisa estranho. E você? Ele também não responde a gente. Ele parece emocional, mas ele fala contra os outros titãs. Parece que ele está ajudando a gente, os humanos. E você? Você não entende? Titã? Ele caiu. Ele está cansado. Ele está cansando. O que a gente faz com ele, senhor? Bom, eu não sei o que a gente faz, mas a gente tem que proteger ele. Ele ajudou a gente. Ei, ei. Tem um garoto saindo dele. O que? Quem é você? Rex, cadê você? Quem é você, garoto? Ei. Ele está muito cansado. A gente tem que ajudar esse garoto. Como é que ele estava ali naquele titã, hein? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar ele para o hospital. E depois a gente pergunta isso para ele. É para já, senhor. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, garoto. Vamos. Acordou? Acorda, garoto. Acorda, garoto. Acorda, garoto. Esse garoto não acorda. Já faz muito tempo que ele está assim. Ei, garoto. Doutor. Ele não adianta. Ele não vai acordar. Deixa eu ver aqui. Não vai acordar? Não. Ei, você. Oi, oi, doutor. Oi, oi. Olha só. Parece que levantou, então, finalmente. Eu estou te chamando há duas horas e você não acorda. Quem é você? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Calma, calma. Se acalma, garoto. Você está no hospital. Rex, cadê você? Ei, fique deitado, por favor. Ai, ainda bem. Sem muito esforço. Foi só um sonho, ainda bem. Você, soldado. Muito obrigado por trazer ele aqui. Bom, não é de que. Obrigado por só ser um sonho. Eu passei mal na escola. O que aconteceu? Eu estava vendo aqui os seus exames que a gente fez, garoto. E parece que você foi um dos... Das pessoas contaminadas. Pera. Ah, então eu passei mal na escola e eu vim pra cá. E cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê o Rex? Cadê todo mundo? Não, espera. Deixa eu te explicar primeiro as coisas. Garoto, você saiu de um titã. O quê? Pera. Então foi tudo real? Foi tudo real que você viu. Foi, sim. Esse soldado me explicou tudo o que aconteceu e tudo o que ele viu. Pera, como assim eu bebi uma coisa esquisita? É, exatamente isso. Segundo os relatos que estão passando em todos os jornais agora, as pessoas consumiram, sem saber, um tipo de substância, um fluido esquisito, diferente na água. Muitas pessoas tomaram isso. E depois de elas ouvirem um barulho, tipo um estrondo, alguma coisa muito forte que aconteceu no mundo, elas começaram a se transformar em titãs. Mas o mais incrível é que você se transformou em um meio diferente, sabe? Não era igual dos outros. É, você quis proteger os humanos. Você não ficou contra eles. Pera aí. Isso foi muito estranho. Não, 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 não. Pera, eu virei titã? Você virou um titã, sim. Você também tomou isso na água. Não, não. Não, eu tava protegendo o Rex e aí eu acordei aqui. Caramba, você não... Eu vim com meus próprios olhos. O que foi? Realmente isso aconteceu? E cadê os outros titãs agora? Bom, eu e os meus homens e você, acabamos com vários deles. Então, acabou o ataque por enquanto? Bom, por enquanto sim, mas eu acho que deve ter mais ao redor do mundo. Parece que essa primeira onda se foi, mas pode vir mais, não é? Eu preciso encontrar meu pai. Ah, você precisa descansar agora, isso sim. Não, mas meu pai e meu avô, eu tenho que encontrar eles. Se você não passar o nome deles, eu consigo entrar em contato com eles. É, eu posso ir atrás deles também, eu sou do exército. Ah, eu vou passar aqui, pera. Aham. Uhum. Aham, e esse aqui? Ah, eu vou tentar encontrar eles, vai. Não, muito obrigado, soldado. Eu vou descansar então, um pouco. Isso, descansa mais um pouco. Ai, 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 ai. Meu fã é ali. O pior que eu tô comendo realmente por sódio. Que sonho é esse? Seja bem-vindo, coordenado. Cadê o... Acorda, ah? Isso não é um sonho? Isso não é um sonho, isso é muito real. Quem é você? Eu vi você quando... Quando eu ia salvar o Rex, acho que eu vi você. Hum, então você usou o poder do Titã de Ataque de ver o futuro. De ver o passado também. Sim. Pera, sim? Sim, meu nome é Eren Yeager. Eren Yeager? Pera, você... Eu? O bonequinho que tava mostrando no teatro. Ah, que você venceu o Titã Coraçal com o soco, né? Então eles ainda fazem isso? Pera, não é assim que você venceu? Bom, a história é bem diferente do que vocês contam. Entendi. Então, pera, você conhece o futuro? Hum, bom... A partir desse lugar aqui, a gente consegue meio que ver o futuro. Então você é conectado ao futuro, passado, presente? Sim, você consegue ver basicamente tudo nesse lugar. Tem uma pessoa ali. Né, ela sempre fica vagando por aqui. E quem é essa? Essa é a primeira Titã, a Emir Fritz. Pera, então... Então realmente começou esse ataque de Titã? Hum, hum. E você vai ter que salvar, igual eu salvei no passado. Mas, eu não posso... Eu nem sei que... Por que que eu tenho isso? Por que que eu virei Titã de Titã em ataque? Sendo que eu tomei só esse ruído pra virar Titã? Hein? Bom, você tem o DNA... Meu DNA Yeager. E também o DNA da família Helter. Você é meio que vai ser um Titã perfeito. Então... Mas por que que eles estão atacando a gente? Eu não entendo. Bom, muito tempo atrás, teve problemas entre os Marleanos e os Eldianos. E eu tentei resolver tudo sozinho, meio que acabando com os Titãs do mundo. E eu consegui por um tempo. Então, quer dizer que... Hoje eu vou falar que nossa cidade é meio que uma... São descendentes dos Eldianos. Então, não me diga que... Isso pode ser óbvio dos Marleanos. Descendentes dos Marleanos? Uhum. Ah, tudo bem então. Eu acho que... Eu só tenho mais uma... Ah! Que somo foi esse? Hã? Não me engano. Quem que tava falando comigo? Que lugar esquisito foi esse? Falando. Não, não. É por aqui, não é? Então estamos chegando já. Bom, eu não sei. Você que sabe, né? Não, sim. Tá marcado aqui no meu GPS. É logo aqui. Seu pai vai nos encontrar. Meu pai é ali! Vem, 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 vem. Loirinho! Isso. Filho! O Loirinho tá com você. Ah, eu encontrei ele perdido. É, eu tinha me perdido dele, infelizmente. Mas que legal que você encontrou. Ai, ai. Pera, você tá bem? Tô. O vovô também tá bem? Tá, tá tudo certo. Só que ele tá meio surtado agora. É sério? É, ele tá falando... Ah, os titãs! Esse moço bondoso aqui me ajudou a encontrar vocês. Ah, muito obrigado por cuidar do meu filho, viu? Ah, preciso ter uma conversa séria com o senhor também. Depois, tudo bem? Comigo? O que eu fiz? Sobre o seu filho. O que você fez, Trevor? Não fiz nada, mas... Bom, eles me encontraram por uma... Uma coisa, sabe? Hum? Então, você já tá vendo as notícias por aí, né? Bom, eu vi que tem os titãs que eles tão chamando pela cidade. E eu vi que tinha um titã que tava ajudando os humanos, né? Então, mas deixa eu falar sobre a água que muitas pessoas tomaram. Sim, 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 eu vi sobre isso. Então, parece que eu também tomei essa água. É, o seu filho. Tomou onde, Trevor? Bom, não é, foi alguma água que eu tomei, algum níquil que eu comei, tinha esse fluido dentro dele. Ah, pera. Parece que alguém sabotou essa empresa, entendeu? E por que você não virou um titã? Então. Eu virei. Ele virou. Como assim? O seu filho era o titã que estava ajudando. É. Bom, eu peço pra você não contar pro vovô isso. Mas... Você conhece nossa família bem? Por que que o vovô sabe tanto das histórias? Ah, o vovô nunca me contou nada sobre nossos antepassados. Bom, pelo que parece, eu... A gente tem alguma descendência sobre o antigo cara que salvou o mundo dos titãs. É, eu não tenho certeza. É. Não tenho certeza, mas... Eu tenho uma leve impressão disso, entendeu? Aí eu vou começar a ficar pirado igual meu pai. É isso? Hã? Vocês escutaram? Gigantesco. Nossa, tá tudo meio que amarelo. O que que foi isso? Isso tá estranho. É, não é? Você não tem que investigar? Pega o carro. Vem, vem, vem. Exatamente isso. Ei, vocês. Fiquem seguros, tudo bem? Você não quer que eu vá com você como titã? Ah, eu não sei se seria uma boa ideia ainda. Você está muito fraco, não é? Sim, que eu nem sei como virar um titã, né? Então, você não pode fazer nada ainda. Papai, eu vou com você. Eu preciso ir, eu preciso ir. Leva o Lourinho. Me leva até onde está o vovô. Tá, vamos embora, bora, bora, bora. Você cuida. Eu sinto que... Esses barulhos de raio, eu acho que... Acontecendo de novo. Filho, vamos fugir daqui. A gente tem que sair daqui. Vamos encontrar o vovô logo. Não, esse ovo deve estar surtando. O que é aquilo? O que? Que coisa enorme é aquela? Eu não sei. Papai, corre. E você? O que é você? Eu não vou deixar você vencer. Eu... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL